Laira, você tá bem? Sim, eu tô muito feliz e bem Ah é? Sim Laira, eu estou com esse lanche Eu acho que tá muito lindo Tá gostoso? Será? Acho que tá bom Você não pode comer Por quê? É só eu, eu vou comer aqui Hummm Você não pode Eu posso Sabe por quê? Você só vai poder comer Depois que você ganhar O cabo de guerra Com o urso Isso, Laira Presta atenção, vem cá Eu vou guardar esse lanche, galera Aqui E adivinha, Laira, já peguei a corda Essa corda É bem grande, né? E assim O desafio do cabo de guerra, Laira É assim O urso vai puxar de um lado E eu puxo E você vai puxar desse lado Você entendeu como que é? Sim Isso, vem pra cá Vem, vem, vem Você vai fazer isso com o urso, tá? Tá bom Eu vou pegar daqui Você vai pegar de um lado E ele do outro Vocês entenderam, galera? Assim que vai funcionar a brincadeira Sim E quem ganhar Vai poder comer muita comida Muita comida e lanche Isso, comida e bastante lanche, tá bom? Bastante lanche Isso Comer tudo Ó, se o urso ganhar Você vai fazer comida pra ele Fazer comida pra ele? Isso Tá bom E se você ganhar Ele vai fazer comida pra você Combinado? Combinado, galera Uhul Gente, agora eu vou pegar aqui a câmera E vou lá procurar o urso Porque eu não vou participar do desafio Quem vai participar Vai ser só o urso e a Laira, tá bom? Porque eu vou ficar aqui de fundo Falando com o urso Com a Laira Pra ver quem que vai ganhar Lembrando, gente Vai ter muitos presentes Pro vencedor Então, eu já vou chamar ele lá E já vai começar o cabo de guerra Vai ser muito perigoso Mas vai ser muito legal Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, hein? E dá muito like, gente Vamos lá? Já vai começar Olha o tamanho dessa corda Oi Laira Oi Tá preparados? Sim Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Eu Ah, o urso tá ficando bravo Ó É o seguinte Ô urso, como eu te falei Você vai ganhar comida se você ganhar Eu já vou ganhar Você? Tem certeza, Laira? Não, vou ganhar sim Ó, então Quando eu falo já Já podem pegar a corda, hein? Um, dois, três e já Vai Pega a corda Fiquem em pé Os dois em pé Segura bem a corda, Laira Senão O urso vai ganhar Laira Segura muito bem Pra você não perder Segura forte, tá? Deixa eu ver a cara do urso agora Ô urso Tá pronto? Ó Quem ganhar Né? Vai ter que fazer comida Pro adversário, hein? Se ela ganhar Ela faz comida pra você, urso Beleza? Então, Laira Segura bem com as duas mãos Porque você já vai começar A puxar pra trás Tem que ganhar do urso Tá bom? Ai, meu Deus do céu Urso Olha aqui Para de dançar Eu vou falar já, hein? Vamos ver, galera Olha que legal, galera Só cuidado pra não cair Na piscina, hein, gente? Cuidado Vai, então? Vai Ó Contagem Vamos lá Relógio, relógio, relógio Um Dois Três Quatro E Já Ai, meu Deus Quem que vai ganhar, gente? Ah Que isso? Eu tenho que ter festa Laira O urso jogou você Sim Ô urso Ô, Laira Oi Você tá bem? Tô Certeza? Ele tá doendo Ele fez isso Ô, urso Que que você fez, urso? Que isso, urso? Fez Vai, bate nele, então Ô, urso Joga ele no chão também Pra ele bater a cabeça Na testa Isso Bem feito Bem feito Isso, Laira Você viu? Você jogou ele, né? Eu vou jogar assim Isso Vai Ô, urso Você viu? Nunca Que saco, urso Só faz coisa errada Urso, presta atenção agora Você ganhou Ô, Laira Ele derrubou você Ele ganhou o desafio Sim Eu tô triste com você, Laira Por quê? Porque você perdeu, Laira Sim Eu adoro fazer comida pra ele Ah, é? Sim Então vai lá Urso, você vai ganhar uma comida Tô de saco cheio de você Olha a comida que vai dar pro urso Cadê? Cadê? Essa comida aqui Olha, então vai Esteja tudo Que gostoso, né, Laira? Ó, tem Tem farinha dentro É? E o que mais você vai dar? Só isso? Não, eu não vou dar pra mim O quê? Que arde a boca Que não Que é bom Ah, é? Você escondeu aí? Sim Laira Vai arder, não vai? Sim, mas ele arde, olha Tá, vai, põe aí, então Ah, pimenta pro urso Ele vai achar ruim, né? Ele vai achar ruim Bem feito, Laira Bem feito Ó, bem feito, né? Eu achei que ele fez de mim Ah, não Tem que pôr pimenta mesmo Pra gente nunca perder fazer isso com nós, né? Verdade Vai lá, vai lá chamar ele Vem, moço, logo Eu vou levar pra comer tudo, tá bom? Isso, aí, urso, a comida Isso, ela fez Isso, ela fez Pode comer Pode comer tudo Cuidado, urso Cuidado Come tudo Tudo, né? Isso, Laira Olha, eu acho que ele tá gostando, né? Mas come tudo Isso, o que que foi, urso? Foi O que que foi, urso? O que que foi? Laira Ele comeu a pimenta Ai, ele comeu tudo O que que foi, urso? Coitou na gama Ai, nossa, Laira Tá ardendo Ai, ele tá desesperado, Laira Ai, ele vai ligar a água Vai sair água daí Nossa Cuidado, urso Ai, água Ai, ele tá bebendo água É isso, urso Cuidado, urso Ai, pronto Se esconde Porque ele vai atrás de você Porque ele já sabe Que foi você que fez Laira Vai lá pra dentro Se esconde em algum lugar Que ele vai atrás Ele vai ficar bravo Vai, Laira Urso, olha aqui Volta, urso Volta Vem aqui perto da piscina Vai ali Olha, urso Deixa eu falar pra você A minha irmã Não colocou pimenta, não Viu? Não Não é pra ir atrás dela Sabe por quê? Você machucou ela, urso Você tem que entender Você tinha que pedir desculpa Hum Você viu o que você fez com ela, urso? Você machucou ela Não é Por isso que ela colocou pimenta aí nessa sua boca Bem feito, urso Vai lá que você tá de castigo agora Urso Volta aqui Não Deixa ela lá Urso, para de fazer assim Ô, Laira Ele tem que ir de castigo, né? Vem Vai, urso De castigo Vai, urso De castigo Vai, no banheiro escuro De castigo Isso, vai colocando ele, Laira Galera A minha irmã tá pondo urso de castigo Bem feito Tá? Bem feito Esse desafio Deu tudo Errado Gente Galera Dê muito like aí Se inscreva demais Beijo Tchau 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 Tchau